E aí com isso vai abrir o portal, ó Olha que da hora, fala a verdade Eu vou testar, vou testar, vou testar, hein Vai testar? Pô, pode entrar, pode entrar Fica tranquilo Fica tranquilo Que isso? O cara faz uma danzinha pra entrar no bagulho Vai logo, entra Foi Deixa eu entrar Uou, caraca, apareceu outro portal aqui E aí gente, eu sou o Lock, dessa vez estou aqui com um mod muito legal do Rick and Morty Esse desenho animado da Netflix Na verdade não é da Netflix Ela tá lá Se você pode assistir o desenho que é bem bacana na Netflix Mas não é A Netflix ficou boa, galera A Netflix ficou boa Eu vou falar a verdade aqui O Lock é o Diet Vader, galera Vocês não sabiam, né? Eu nem vou falar nada Como vocês perceberam, o Coruja tá de Morty Porque o Coruja é burro E eu tô de Rick Porque eu sou inteligente Você tinha tudo pra falar Até do zóio, mas... É, mas eu sou inteligente Porque o meu nome é Rick Rick Shances Eu ia falar Rick Grimes Mas o Rick Grimes é do The Walking Dead Tudo bem Rick Shances É Sanches ou Shanshi? Shanshi? Ah, o King Morty Ele é babaca Enfim, galera Se você não conhece esse desenho É muito bacana É um desenho onde tem As aventuras espaciais De Rick e Mori Onde o Rick É o avô, né? Que é o avô inteligente Meio babaca E o Mori É o neto dele Que ajuda ele Nas viagens espaciais E esse mod aqui Adiciona alguns itens Que aparecem Na série de Rick e Mori Adiciona o Creepy Clube Que você pode spawnar Um Mr. Creepy Que ele vai te ajudar Pra fazer suas missões Armas de portais Então... Que isso, mano? Tá dançando por tudo, velho Que que é? Eu tô feliz, ó Eu tô feliz E eu tenho uma criatura Então se você tá feliz Que nem um corujinha Não esquece De deixar o likezão embaixo Se inscrever no canal E lembrando Tem uma missão Você mesmo Que tá assistindo o vídeo agora Eu preciso de você Compartilha o canal Para apenas um amigo Galera, quer dominar o mundo, galera? Toma cuidado, galera É isso aí Manda Manda pra um amigo Que a gente vai ser Os reis do Mine É assim que a gente vai ser Sai daí, hein? Sai daí, hein? Para que você se dê tudo assim, ó Para que você se dê aí Você parece um boneco de ventrilo Você olhando perto Pera aí, ó Tá cabeçado, hein? Sai de perto Tá cabeçado Enfim Vamos para o que interessa O mod adiciona essa arma de portal Que é muito legal Quem assistiu a série Tá ligado o que que é isso aqui Adiciona aqui Essa cápsula Que é a cápsula de portal Que você precisa dela Para abrir, né? Os portais para as outras dimensões Ah, é? Nossa É, mano É Para ir para outras dimensões Para fazer o portal gun A gente vai precisar de ouro Diamante E nether star Itens bem tranquilos De se pegar No Minecraft E portal gun O cartucho Você precisa de vidro E gold nugget Em volta Para você fazer Para você utilizar Tá vendo que aqui Tá meio que zerado Eu tô sem energia Eu preciso de enderpeel Para abastecer Clicando com o botão direito Olha só Tô gastando uma enderpeel ali Enquanto isso Eu tô enchendo O meu portal O meu cartucho de portal E agora O meu cartucho tá cheio Então eu posso colocar Na minha arminha Pode parar de fazer Obrigado Agora pegando uma crafting table Galera Uma crafting table Normal aí Você coloca ela aqui Coloca o cartucho aqui E a arma de portal Do ladinho Não funciona Se tu botar embaixo Do outro lado Não funciona Tem que ser desse lado aqui E aí com isso Você tem uma arma de portal Carregadíssima Você tá dançando Tô nada Oxi A galera viu Que você tava dançando Tô nada Ó que funil Eu vou dar uma cabeçada Eu vou dar uma cabeçada Se é pra dançar Tem que dançar todo mundo Vamos lá Mano Essa danzinha é muito boa Mas enfim Coruja Agora com essa arma de portal Eu posso fazer algumas Brincadeiras bem legais Tá Deixa eu vir aqui Nessa árvore aqui mesmo Clicar Aparentemente Na árvore não tá funcionando Eu tenho que selecionar Em bloco normal Por que a árvore não funciona? Porque a árvore ela é viva Ah Pode fazer algum sentido No universo Mas tudo bem Tá Agora você clica aqui galera E aí você coloca o destino Vamos dizer aqui Que é que seria a minha casa Vamos supor que a gente tá jogando No survival Então vamos colocar aqui Casa Do Maury burro Que no caso do Maury aqui É o coruja Beleza Agora se eu estiver muito longe Muito longe Vamos supor que eu tô longe demais Ai meu Deus Eu tô me aventurando Tá muito longe mesmo hein Eu tô me aventurando Eu achei que tá nervoso Tô me aventurando Querendo chegar lá onde o coruja tá Eu clico com o botão E aí com isso vai abrir o portal Olha que da hora Fala a verdade Eu vou testar Vou testar Vou testar hein Vai testar? Pode entrar Pode entrar Tá tranquilo Tá tranquilo Que isso O cara faz uma danzinha Pra entrar no bagulho Vai logo Entra Foi Deixa eu entrar Uou Caraca Apareceu outro portal aqui Instantâneo ainda Pai Eu não consigo Eu não consigo voltar Só se usa uma vez Senão o Thanos mata todo mundo galera Será que dá pra usar? Deixa eu ver aqui Ah dá pra usar Abriu ali Tá vendo? Que da hora mano E tem como eu marcar Outros bagulhos Outros portais Tem como eu deixar selecionado Outras opções também Além de casa Mina Vamos dizer que eu tenho um lugar Pra gente Não mina de pegar não Tá coruja Eu não pego mina não Fica de boa Eu não sei se você é triste Ou bom né mano Que você tá focado No canal né Muita poeira Assim ó Ah tá claro Tô falando de mina É Tava achando o que? Eu só tenho uma Loco Ué Quem? Quem é? É a nossa Qual que é a nossa? Segredo Segredo A galera quer saber Fala logo Segredo Segredo O nome dela é Tana Jura Pronto Acabei e falei Corujinha Esse mod também adiciona Esse cubo aqui Se você é fã da série Tá ligado o que que é? Esse cubo é o cubo Do Creepy Cubo Ó Que legal na minha mão Que isso mano Que isso velho Enfim galera É Pra quem não sabe Tem um episódio muito legal De Rick e Mori Onde o Rick Dá um cubo mágico Para a família do Mori Que no caso é a família deles também Né Que ele é avô Pra tipo resolver os problemas De todo mundo na casa Por exemplo Esses personagens aqui Você pede uma coisa pra eles No desejo Eles vão lá e fazem E eles só são destruídos Quando eles terminam De fazer o negócio Que você pediu Então tipo Eles tem que terminar a tarefa Senão eles não saem dali Eu falo que ele é o Mori mano Vocês não acreditam Ele é muito idiota Pra real Muito Mongo Muito Mongo Muito Mongo Uma coisa importante também Se você tá assistindo O vídeo até agora Deixe o gostei Embaixo E não esquece De comentar Se você já assistiu Rick e Mori E se você tem vontade Se você já assistiu Comenta 1 E se você não tem vontade Comenta 2 Se você tem 3 Se você acha O Coruja Feio 4 E se você acha O Bonito 5 E se você acha O Locker Legal vocês São muitas coisas Pra galera comentar Quero ver se vai Todo mundo comentar isso Só no comento Tá galera Senão eu vou dar uma Cabeçada no Locker Caraca Tua cabeça girou Que nem um Um boneco de Olinda É que eu tô maluco Caraca Tem muita coisa Calma Calma Eu coloquei aqui O Mr. Creep Tá vendo ele aí Azuzinho Nossa lindo né Tá bom Agora eu posso Dar opções pra ele Eu posso pedir Pra ele construir Uma casa Construir uma plataforma Deixar uma área Reta Tipo lisa Não Casa 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 Cavar até Bedrock Não tem muita coisa Não tá entendendo Cavar até Bedrock Usando escada Light up the area Talvez iluminar Essa área Seguir Seguir você Tá ligado Ah ele pode te seguir Tá ligado Tipo Você tá andando Na sua ravina Ele vai te seguindo Colocando luz Por onde você anda Seguir e pegar os itens Pra você não ficar Com o inventário cheio Também não é ruim Apenas Eu não sei O que que é isso Dust Idlibit E Nevermind Tá vamos aqui Construir uma casa Que tem as opções Posso construir uma casa 9x9 11x11 E eu esqueci Meu rune De 13x13 Eu vou botar 11x11 Ó vamos ver se ele vai fazer Coruja Ó Nossa ele tem um cabelinho Ele é mais esquisitinho Não ficou boa Viu migo Ai amei Ele falou Eu não consigo achar Cobblestone Ô Mr. Creep Você tem que procurar Como é que assim Não sou um Tá Estapensoso É uma coisa De falar assim É no teu salário Trabalha filho É trabalho mano Aí Ah tem que jogar Cobblestone pra ele Pra ele trabalhar Nunca vi isso Não vai Mas se for assim Eu devo construir Então Pensei que ele ia pegar A picareta E minerar mano Tá Eu vou jogar mais Cobblestone pra ele Porque se acabar Joga mais Cobblestone pra ele aí Coruja Que ele precisa Dos materiais É Não faz sentido Ele é um cara da obra Ele precisa Dos materiais Que a galera Dê pra ele Porque senão Ele não vai conseguir Trabalhar Faz até um pouco De sentido Não Coruja Deixa eu jogar Aqui pra ele O problema é que Ele não pega né Ele tá tipo Nem aí né Ele não tá Nem aí Vai Acabou de novo Cobblestone Aí Caraca Preguiçoso Eu quero ver Que casa Que ele vai fazer Mano Será que se eu botar Mais um Mr. Creep Pra ajudar ele Tipo Vai ser mais rápido Eu acho que não Acho que não é assim Que funciona não Deixa eu ver Vai Esse aqui eu vou colocar Pra iluminar a área Vou dar tocha pra ele Vou colocar cada um Pra fazer uma missão Tó Pega aí Mr. Creep Faz aí Ilumina a área aí Vamos botar mais um Galera E como consegue Ele Com esse Com esse negócio Com esse cubo Ó Ele iluminou a área E já destruiu Já Tá Vou mandar esse aqui Cavar até a Brad Rock Ah ele não tem Não tem Bagulho né Como é que é o nome De escada em Aqui Leather Vai Constrói garoto Vai até a Brad Rock Olha que da hora Mano Ele parou É porque ele não deve ter Cobolstone mais Ah voltou Falei É que acabou Cobolstone pra ele Ele para Ele cansa O outro Tá acabando até a Brad Rock Vamos lá Não cansa Pra você fazer esse item Pare agora Carry on Botei pra ele Carry on Não sei nem o que quer dizer Ué Ele domina o mundo Subiu Ah gostei não Vagabundo Mano Olha a casa Cocu que ele fez Ficou boa Ficou boa Ele só botou Um quadradão E ele não Fazer aqui uma caixa É porque Eles não são tão inteligentes O outro tá cavando Até lá Ó Ó O outro conseguiu Coruja Só falta ele ter cavado Ele vai morrer Não não Ele cavou até a Brad Rock Chegou até a Brad Rock Ó Não é tão inútil não Se você parar e pensar Dá pra fazer um montão De coisa com isso aqui Tipo dá pra botar um Você não tá olhando as coisas Do lado bom mano Olha quantos itens ele pegou Fica tudo aqui ó Entendeu? Não é tão ruim assim Sem contar que você tem como Chegar e pegar um Creep Esse Mr. Creep Pra ele te ajudar No sentido de De pegar minérios Quando você tá com o inventário cheio Você tem como fazer Várias coisas Entendeu? Não é tão ruim assim Como você tá pensando Ó Tem como ele me seguir Iluminando ó Beleza Tô vendo É porque ele se matou Mas se eu botar ele aqui De novo ó Me seguir Light up Aí ele vai pedir tocha Eu tenho que dar tocha Primeiro pra ele Antes que ele se mate Tô vendo Esses Mr. Creeps Eles estão mais preguiçosos Que no desenho Calma Ô filha da mãe Ô filha da mãe Eu tô jogando o bagulho pra você Ô filha da mãe Pega aí a tocha agora Agora trabalha Ó esse aqui não tem cabelo Vai Pra mim não tem Vai ô amigão Esse aqui não quer atrapalhar galera Será que eu tenho que andar também? Vamos ver Aí tá me seguindo Coruja Já sei Já sei Vamos entrar nessa caverna aqui Vamos ver se ele vai me seguir E vai iluminar As coisas Vamos ver A ideia é essa Ele cagou pra ti Não Ele tá aqui Ele tá aqui Vai Mr. Creeper Mostra que você é capaz De fazer as missões simples Aí 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 Ele iluminou? Nossa mas que bosta Tem que botar no chão Mr. Creeper Isso aí Isso aí é do Minecraft 1.6.4 Agora é na parede Ele tá aprendendo com o que? Com os aventureiros? Ele nasceu agora Loki Ele começou agora Jogar o Mine? Mr. Creeper É pra jogar na parede Mr. Creeper Ah mas tudo bem Funciona né? Funciona Ele nasceu hoje né? Nasceu hoje Tá achando que eu nasci ontem? Que merda Entendi Coruja Entendi Mas é da hora o mod Gostou? Dá pra fazer algumas coisas bacanas Tem o portal Tem também esse mod aqui Essa parte do Mr. Creeper Então Não é um mod ruim É um mod bem legal E eu danço pra dar A dança do tchau Haha Gostou né? Não Não gostou né? Essa dança é mais escura Do meu Enfim galera Se você assistiu até agora Não esquece de deixar o like no vídeo Acompanhar os outros vídeos Que estão saindo no canal Se inscrever aí embaixo Clicar no sininho E comentar tudo o que eu pedi pra vocês Que é de grande importância Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo no Falei Tchau E fui Falou